Em Pradópolis, um motorista de 25 anos morreu hoje de manhã após acidente na rodovia Deputado Cunha Bueno. Segundo a polícia rodoviária, o carro da vítima foi atingido na lateral por um caminhão que tombou após a violenta colisão. O jovem morreu na hora. Fotos enviadas ao WhatsApp do Jornal da Clube mostram que o trânsito ficou complicado na região.